Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Rádio de Duty Games e desta vez trazendo para vocês um vídeo diferente, como vocês podem ver aqui na tela, vamos jogar Gretic, sim, um dos meus amigos me pediu um comentário para eu jogar Gretic, então vamos jogar Gretic, vamos primeiro a gente achar uma sala para jogar animais Vamos lá então, jogar, vamos jogar, ai Carregando, vamos lá O que é isso? É... Como é que alguém conseguiu acertar isso? Ah, eu não sei, eu vou esperar chegar a próxima rodada para... Poder começar porque... Eu não entendi isso, eu juro que eu não entendi isso O tempo já está acabando, vamos lá Enquanto isso galera, gostaria de pedir para vocês, para vocês já deixarem o seu like Chá... Chavinha... Chavinha no cabelo Nossa... Deixarem o seu like, se vocês gostarem, se inscrevam aqui no canal para ficar de boas Venha ser mais um Radioativos E vamos lá Que agora vamos ver esse Maurício Tem que ser Maurício Vamos lá Ah, de primeira De primeira acertei Sou muito bom nisso Mosquito Hélice Mosca Aê Enfim Vamos já deixar a nossa equipe Isso aí Vamos mudar essa corzinha Que eu gosto de verde Vamos deixar verde então Então vamos lá galera Enquanto isso Já deixa seu like aí embaixo É só clicar rapidinho ali Não interrompe o vídeo E ajuda muito quem está aqui gravando pra vocês Vamos lá Vamos esperar Maurício Dica Gente que entende Music Todos acertaram Obra de arte Isso foi considerado uma obra de arte Sendo que foi fácil Vamos lá Vez de brinco Vamos ver o brinco Pelo que eu vi então é geral a sala É, vamos lá Vai lá brinco Começa a desenhar brinco Vamos lá brinco Vamos lá brinco Vamos lá brinco Hum Vamos lá brinco Vamos lá brinco aqui Vez de nele Han E aí XI XI Isso é ok XI Não sei... Zilti... C... C... Cira? Ah, não sei o que é isso. Não sei, vamos esperar para eles verem a furada. Acabou. A resposta era... Selo. Selo. Isso ali não era um selo. Vamos lá. Bruio. Bruio? Nossa, Bruio. Desenha, Bruio. Dessa vez eu vou tentar acertar, porque eu estou com só 10 pontos e eu preciso chegar pelo menos aqui, assim. Mostra. É... Deixa eu ver o microfone aqui da minha frente. Vamos ver. Vasco. Vá. 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 O que? Ó. ept. Vá. 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 Ó. O que é vacafa? Varaofa Vatapa Vatapa Nossa Quem Tem esse nome? Pera lá Vamos começar Então O que pode ser isso? Por Não Não Uma Ah tá Isso Vai 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 que não Isso não é uma psicóleta Isso Então, vamos lá Vá 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 Pedaleira Uh Que que pode ser Célula Ué O que que pode ser isso? Um ponto? Pedal. Não é na pedal. Não sei o que é isso. Não, não sei. O que que era isso? Pedalar. Cheguei perto, mas a resposta não era pedal. Nem pedaleira. Era pedalar. Vamos ver quantos minutos do vídeo já estamos. Vamos ver 9 minutos e 12. Uh, é minha vez. Vou ter bola de areia. Desenho. Vamos ver então. Acho que dá tempo nesse vídeo. E não vai dar. Mas eu vou fazer a continuação. Vamos lá. Meu Deus. Então é isso galera. Eu vou fazer a continuação. Não deu tempo neste vídeo. Mas... Nossa, montanha. É isso galera. Um abraço. Falou e foi. Se inscreva. Deixa like. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.